Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Milton Neves, bom dia, Milton. Meus amigos do Pulo do Gato, diariamente necessário, nesta sexta-feira. Pedro Campos, você não entende nada do futebol do Amapá. O campeonato Amapoense rolou ontem, e o Independente e o Trem empataram 3x3. Essa eu não sabia, viu? Um time chamado Trem. E Trem, quem inventou, foi o Mineiro, entendeu? Ah, já peguei meus Trem, estão indo embora e tal. Mas que beleza que é a minha terra, Minas Gerais. Ah, Jôquia Jarnet também te falando, mas pra lá eu voltarei. E no mais, olha, começar com o Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Realmente não deu pra nós, mas jogos bons continuam acontecendo. A Coreia do Sul, rapaz, empatou com a Alemanha 1x1, hein? Tudo com jogador baixinho, magrinho, pequenininho, mas a Coreia do Sul é um país exemplar. Ao contrário da Coreia do Norte. E Marrocos, ganhou da Colômbia por 1x0. São os jogos que aconteceram, né? E o Flamengo? O Flamengo ontem, pelo Libertadores América, o jogo tava até duro. Mas o Flamengo, com o Bruno Henrique, fez o primeiro gol contra o Olímpia lá do Paraguai. Na Sul-Americana, o América Mineiro e o Bragantino. O Red Bull Bragantino tá enjoado, viu? Jogando em casa ou fora. Ontem jogou fora. Tava ganhando 1x0, mas o América Mineiro acabou empatando. E o São Lourenço, del Magro, recebeu o São Paulo. Repito, o São Lourenço 1, São Paulo 0. Ô, São Paulo, pelo amor de Deus. É um ano cravo, outro na ferradura, hein? Um abraço pra vocês e grande sexta-feira. Mas não me venham com um sextou, não. Ô, coisa horrorosa que inventaram, viu? Nós temos que desinventar. Tchau. Esse Milton Neves é uma figura.